Ei, como você está? Como é que vai a sua vida? Vontade de desistir, né? Vontade de jogar tudo fora e até dizendo que Deus lhe esqueceu, que Deus lhe abandonou. Ei, sabe o que Deus mandou dizer para você? Que ainda que a mãe esqueça do filho que a amamentou, todavia o Senhor diz que não esquece de você. Em nenhum momento Deus nos deixou, em nenhum momento Deus nos abandonou. Não, não. Somos nós que muitas das vezes, através dos nossos atos, abandonamos a Deus. Viramos as costas para Deus, mas Deus nunca, jamais nos abandonou e nos abandonará. Não, 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 não. Você não está entendendo. Eu estou dizendo que Deus não me abandonou. Você está distante de Deus, mas Deus não está distante de você. Deus nunca esteve distante de você. Hora nenhuma, momento nenhum, segundo nenhum. Ele está dizendo para você, está faltando alguma coisa na sua vida, para que você se aproxime dele. mais e mais. Ei, você vê um avião distante, lá nas alturas, e você diz, poxa, que avião pequeno. Mas quando você chega no aeroporto, você vê um avião enorme, nem parece com aquele que você vê distante. O que é que eu quero dizer com isso? Assim é Deus. Assim é Deus. Como? Então, se você olha para Deus distante, você vai ver ele distante. Se você vê Deus como pequeno, você vai ver ele como pequeno. Se você vê só os seus problemas, que parecem ser gigantes, que parecem não ter mais finalidade, parece que não vai mais terminar, não vai mais acabar, assim vai ser. Mas, se hoje você disser para o problema que você tem um grande Deus, ele vai agir. Quando você vê aquele avião de perto, você vai ver que ele é grande. O que é que eu quero dizer? Se você conseguir enxergar Deus de perto, você vai ver que as outras coisas são pequenas demais. E que o seu Deus é maior do que todas as coisas. Hoje é domingo. Domingo do perdão. Domingo da reconciliação. Domingo da paz. Domingo do amor. Domingo da comunhão. Domingo de chamar a atenção de Deus. Domingo de dizer, Espírito Santo, Deus, Senhor Jesus, entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra no meu ser. Transforma o meu coração. Transforma tudo que está dentro de mim que não te agrada. Tira, arranca. E se você disser, Senhor Jesus. Eu dependo do Senhor para viver, para respirar, para me alimentar, para trabalhar, para andar, para se levantar, para dormir, para acordar. Eu dependo de ti. Eu dependo de ti. Eu não dependo de ninguém. Eu dependo de ti. Tu és a única razão do meu viver. Tu és o meu bem amado. Tu és o meu bem maior. Eu não tenho outro além de ti. Se fizeres essa pedição, essa oração a Deus, e se confiares, e se te humilhares, você verás a glória de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, e se humilhar, e se converter em seus maus caminhos. Segundo Deus, que eu ainda sai de 14. Então eu ouvirei, eu ouvirei dos alvos céus, que se sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Agora estarão atentos, meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. O segredo é humilhar. Estarão abertos os meus ouvidos, os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. O segredo é humilhar. O segredo não é se exaltar. O exaltado, Deus, abaixa. Mas o humilhado, Deus, dá graça. Lembre-se de uma coisa. Jesus perdoou. Quem lhe massacrou, quem lhe maltratou. Jesus amou quem lhe fez o mal. E o recado de Jesus, nesta tarde e domingo, para você. Amai os nossos filhos. Perdoa aquele que te bateu. É tão difícil. Quer paz. Quer sentir Deus. Quer sentir as coisas melhorando. Talvez você ache que tem uma paz, mas você não tem. Devido a tudo que você passou. Ainda você traz mágoa. Ainda você guarda rancor. Ainda você não sabe liberar o perdão. Para cada um de vocês que vão assistir essa mensagem. Essa reflexão. Para todo o povo de Deus. Do WhatsApp, do Facebook, do Youtube. Do Instagram. O que Deus manda dizer para você. Que Ele não te esqueceu. E se algo não está dando certo na sua vida. É porque alguma coisa está acontecendo. E você tem que fazer um exame de consciência. E você vai ver. E você vai saber. Aonde é que está o problema. E Deus. Vai mudar. Deus vai transformar. Deus vai libertar. Agradeça a Deus. Você está vivo. Em plena pandemia. Quantos milhões de pessoas já desceram a sepultura. Talvez você até pegou. O coronavírus. Mas Deus é misericordioso. Teve misericórdia da tua alma. Te deu mais uma chance. Talvez você não pegou. E talvez você pode pegar. Né? Mais uma coisa eu digo para você. Deus é fiel. Por mais que vivamos. Ou por mais que morramos. Somos de Cristo. Não importa. O que importa para Deus. O coração cumprido e abatido. Ele não despreza. Deus mandou dizer para você. Busque. Ame. Perdoe. O pai. O pai. O pai olhando para o filho. Ali. E o filho disse. Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que faz. Lembre-se. O que o filho passou. Você também passa. Você também passa. E ele passou muito mais do que você. Não é uma cara ruim. Não é uma... Um falatório. Não é um não gostar. Que vai tirar você do caminho de Deus. Não, não. Não é alguém que te caluniou. Que não quis mais nada com você. Que vai deixar você angustiado. Que vai deixar você magoado. Não, não, não. Tem um Deus que não... Fala de ti. Tem um Deus que te ama. Tem um Deus que não te despreza. Tem um Deus que conta com você. Tem um Deus que olha para você todos os dias. Nunca é ao teu lado. Dezimento direito. Você não se trata de fugir. Fique só na dependência. Não olhe Deus. Apenas de longe. Não queira buscar Deus só de longe. Mas veja Deus de perto. Olhe Deus de perto. Busque Deus de perto. Da maneira que você se aproxima de Deus. Deus se aproxima de você. Que Deus em Cristo abençoe. Fica com essa mensagem e compartilha para todos.